de acompanhamento do Acordo de Mariana, da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. A presidência solicita que os deputados e as deputadas façam seu registro biométrico no terminal. Vamos fazer aqui. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e apreciar o relatório das atividades da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do senhor Flamínio Guerra Guimarães, presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas da Bacia do Rio Doce, encaminhando o link de acesso ao repositório do CBH Doce, no qual estão disponíveis todos os documentos inerentes ao processo de revisão e atualização do plano... Atualização do plano integrado de recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Doce e seus planos diretores de recursos hídricos, bem como proposta de enquadramento dos corpos de água da bacia em classes segundo uso preponderante. E meio também da senhora Grécia Júlia Leite Mageste, representante da Associação Nacional das Vítimas de Tragédias Econômicas e Socioambientais, Anvitas, encaminhado pelo Fale com as Comissões, conhecendo a importância e se colocando... Reconhecendo a importância e se colocando à disposição para colaborar com os trabalhos desta comissão. Antes de passar a terceira fase, eu quero agradecer pessoalmente aqui a presença de cada deputado, nosso vice-presidente, deputado Jean Freire, nossos membros suplentes, deputado Leleco, deputado Betinho e a participação importante do nosso amigo, companheiro deputado Céline Sintrossel, para que a gente possa dar andamento e o fechamento dos trabalhos desta comissão. Quero que fique registrado aqui também o registro também na nossa comissão extraordinária. O sentimento aos nossos dois companheiros aqui pela semana difícil da perda dos pais. Quero deixar registrado nesta comissão, viu Jean? Lutadores estão sempre conosco aqui, nesse momento difícil, continuando a luta e com certeza fazendo jus à história de cada um, do que cada um representou na vida de vocês. Que fique registrado aqui os nossos sentimentos aos familiares e a vocês, e o orgulho de ter ao lado de vocês, estar compartilhando essa história de construção aí, que com certeza deixa um legado na história de seus pais. Deus abençoe muito a família de vocês e os companheiros. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Relatórios de visita. Sobre a mesa, tem que ler? Sobre a mesa, relatórios das visitas realizadas por essa comissão nos dias 4 e 5 de maio de 2023, na condição de relator, passo a fazer a leitura dos relatórios. Tudo bem? Só para entender o método. Tem que ler o relatório, comprovar o relatório, porque ele vai entrar em anexo ao... Você tem que ler o relatório de tudo? Se eu tiver algum medo do relatório, alguma proposta de um tempo. Presidência suspende os minutos para entendimento aqui. Suspende para fazer uma aula de dados. O que vocês querem? Acompanhamento da Cor de Mariana. Em atendimento aos requerimentos números 1244-2023 e 1250, de autoria do deputado Ulisses Gomes, doutor Jean Freire e de Leleco Pimentel, a Comissão Extraordinária de Acompanhamento do Acordo de Mariana realizou, no dia 4 de maio, visitas técnicas 4 e 5 de maio, visitas técnicas na cidade de Aimorés, Governador Valadares. Em Aimorés, a comissão esteve em Barra do Manhassu, bairro próximo ao Córrego do Baixo e na sede da Associação Aripa dos Indígenas Puri. Já em Governador Valadares, foram feitas visitas à comunidade na Ilha Brava e ao bairro Santa Rita, conhecido como Baixa do Quiabo. As visitas tiveram a finalidade de verificar as atuais condições de vida dos moradores atingidos em razão do rompimento da barragem do Fundão, da mineradora Samargo, ocorrido no ano de 2015, no município de Mariana. As visitas foram realizadas pela deputada Beatriz Serqueira e pelos deputados Carlos Henrique, doutor Jean Freire, Gustavo Santana, Leleco Pimentel, Ulisses Gomes e Zé Laviola, os quais contaram com a participação de Duísa Borges Dulce, da Secretaria-Geral da Presidência da República, da República, Mariana Barbosa Cirne, da Procuradoria Nacional de Defesa do Clima e Meio Ambiente, da Advocacia-Geral da União, do senhor Paulo Clemente, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, além de autoridades locais e representantes das comissões de atingidos e assessorias técnicas independentes e de comunidades locais. O percurso dos parlamentares iniciou no município de Aimorés. O primeiro local visitado foi Barra do Manhã Sul, bairro próximo ao Córrego Baixo, no ponto definido para encontro com os moradores, cerca de 70 pessoas daquela localidade e de outras comunidades aguardar os parlamentares. Na ocasião, se manifestaram, entre outros participantes, Marcelo Marques, prefeito municipal, Beunir de Madeira, representante da Associação dos Pescadores e Trabalhadores de Aimorés, Maria Purupiri, representante dos indígenas Puri, de Resplendor, e Meire Mianmá, representante dos indígenas Puri, de Aimorés. Na sequência, a comissão visitou a sede da Associação ARIPA dos Indígenas Puri. A associação foi criada pela primeira família de indígenas Puri, auto-identificada e reconhecida pela Fundação Nacional do Índio, no município de Aimorés. Nesse ponto, os deputados puderam ouvir novamente e de maneira mais detalhada a cacique Meire Mianmá Puri. A escuta da comunidade foi priorizada pelos deputados e deputadas nos dois locais visitados, sendo possível constatar a localidade dos danos sofridos pela população em decorrência do rompimento da barragem do Fundão, bem como as dificuldades para o reconhecimento das condições de atingir dos moradores por parte da Fundação Renova. Entre os principais problemas citados, podem ser destacados. 1. O assoreamento do Rio Doce, agravado pela contenção de rejeitos da usina de Aimorés, quando as comportas da usina são abertas, os rejeitos acumulados são novamente despejados no rio. Também as enchentes na região tornaram-se ainda mais críticas e têm afetado fortemente a comunidade. A cada período de chuva, a população residente às margens e também nas áreas mais próximas ao rio. Também a impossibilidade do aproveitamento do rio pelas comunidades tradicionais ao longo da calha do Rio Doce, em especial as famílias indígenas que não podem mais utilizar a água para beber, nem mesmo para a pesca e a agricultura. Foi citada a situação dos indígenas puris no município de Resplendor, atualmente impedidos de cultivar ervas medicinais, atividade tradicionalmente exercida na comunidade. Situação que afeta gravemente as condições e o modo de vida dessas populações. Também a inviabilidade da atividade pesqueira e do movimento de toda a cadeia produtiva relacionada à pesca em face da contaminação do Rio Doce pelos rejeitos de mineração escoados na barragem do Fundão e Mariana. Também as dificuldades enfrentadas pelos pecadores da calha do Rio Doce para comprovação da condição de pescador profissional, tendo em vista que os respectivos registros foram suspensos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, a existência de novos documentos comprobatórios da atividade e da falta de clareza, inclusive por parte do Ministério, no que toca à emissão das licenças de pescador profissional, que tem impedido o trabalho e cercado o direito à renda de muitos pescadores, além de dificultar o acesso ao auxílio financeiro emergencial devido pela Fundação Renova. Em seguida, a comissão deslocou-se para o município de Governador Vanadares. Neste caso, na Ilha Brava, primeira localidade visitada no município, aguardavam os deputados, representantes da comissão de moradores, a senhora Joelma Fernandes Teixeira, os deputados federais Leonardo Monteiro e Padre João, além de representantes das assessorias técnicas e dependentes Cáritas e Centro Agroecológico Tamanduá. O Cate, passando todos a acompanhar as visitas técnicas a partir de então. Durante o trajeto para a Ilha Brava, foi bastante perceptível a situação de acúmulo da lama sobre toda a terra, que era plenamente cultivável antes do vazamento dos rejeitos de barragem de fundão na bacia do Rio Doce. Procedendo-se à escuta dos moradores, foram ressaltadas, entre os principais problemas vivenciados naquela comunidade, as seguintes questões. A larga camada de rejeitos sobre o solo, que tem impossibilitado o cultivo de terra e gerado a perda de plantações e espécies frutíferas nativas, prejudicando sobremaneira a apicultura, apesar do grande esforço realizado pelos moradores para manter o plantio. Também, os ilheiros estavam acostumados a conviver com cheias do rio, que a cada ano traziam areia e material orgânico e tornavam a terra mais fértil. Mas, desde a contaminação do Rio Doce, a situação mudou brutalmente, já que, a cada ano, as cheias trazem, na verdade, mais volume de rejeitos, comprometendo a agricultura. Também, os processos de manipulação da terra agora são diferentes. Para o plantio, é preciso, todos os anos, retirar a camada de minério trazida pela cheia do rio e adquirir e utilizar fertilizantes externos, neste caso, como esterco, além de ser necessário renovar os mecanismos de irrigação. Além disso, os valores relativos à indenização não cobrem os efeitos gerados pelo ciclo vicioso de danos provocados pelas cheias do Rio Doce, após a contaminação pelos rejeitos vazados pela barragem do Fundão. Pelo contrário, esses estão dando danos, esses danos são retirados, são reiterados e têm o agravo no decorrer, têm agravado no decorrer dos últimos anos. Após a comissão, após esse período, a comissão seguiu para o bairro de Santa Rita, ou Baixo Quiabo, um dos bairros mais afetados da cidade pela alteração das cheias do Rio Doce. Apesar disso, os moradores não foram reconhecidos como atingidos pela Fundação Renova. No local, os deputados e autoridades presentes foram recebidos por um agrupamento de cerca de 60 pessoas. Foram acolhidos vários relatos sobre prejuízos materiais e individuais sofrido pelos moradores em decorrência das enchentes, quanto a comunidade, como um todo, podem ser destacados os seguintes pontos. O assoreamento do Rio Doce, após o rompimento da barragem do Fundão, acarretou o aumento das cheias, ano após ano, atingido toda a baixa do Quiabo. De acordo com o relato dos moradores, a última enchente chegou a quase 3 metros de altura. Os efeitos da cheia são agravados em face da contaminação da bacia do Rio Doce pelo minério vazado na barragem do Fundão. Além dos danos de patrimônio, as enchentes trazem risco de saúde à população em face à presença de lama tóxica. Os pescadores que vivem na localidade continuam sem condições de realizar seu ofício. foi reiterada a situação antes apontada por atingidos da cidade de Aimorés, no que se refere à suspensão das licenças de pescador profissional, ao não reconhecimento das condições de atingido e ao não pagamento de auxílio financeiro emergencial. Para além dos problemas apresentados, que nesse caso exigem ações específicas para a resolução, os atingidos ouvidos nos dois municípios demandaram a adoção, entre outras providências, de medidas com vistas a garantir. A efetiva participação dos atingidos na negociação no âmbito do processo de repactuação com as empresas Samargo, Vale, BHP e Billington, reconhecendo-se para a formulação do novo acordo, a centralidade da população afetada e a singularidade de cada comunidade, especialmente das comunidades tradicionais. O ajustamento ou complementação do cadastro de atingidos, de maneira a propiciar a identificação, o rompimento e a identificação justa de todas as pessoas afetadas no âmbito de cada família. O reconhecimento da condição especial de atingidos dos indígenas da etnia Puri de Aimorés, Resplendor e Região, de forma a assegurar-lhes abordagem específica e adoção dos protocolos e procedimentos diferenciados para as medidas de identificação e reparação, inclusive no que toca ao recebimento do auxílio financeiro, considerando-se o direito ao território, à organização social e cultura e aos respectivos modos de vida tradicionais. A elaboração de estudo antropológico com vistas a mapear a chegada e trajetória dos povos indígenas Puri na região e suporte de assessoria técnica independente própria em observância às premissas da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Também a adoção de medidas de resolução de situação dos pecadores ao longo da calha do Rio Doce, os quais atualmente não têm acesso ao auxílio financeiro emergencial, em que pese persistem os danos causados pelo rompimento da barragem do Fundão e a impossibilidade do exercício de novas atividades laboreais e substanciais. Também a aplicação de recursos advindos da repactuação dos projetos do município da Bacia e do Rio Doce, efetivamente atingidos pelo rompimento da barragem do Fundão. Conclusão, a Comissão Extraordinária do Acompanhamento do Acordo de Mariana cumpriu os objetivos das visitas, no sentido de conhecer a situação das comunidades atingidas pelo rompimento da barragem do Fundão, de propriedade da Samargo Mineração, no ano de 2015. Verificou-se a persistência, inclusive o agravamento, em algum nível, dos danos provocados pelo rompimento da barragem na vida das pessoas em toda a região. As percepções e as demandas apresentadas durante a visita subsidiarão o relatório final desta comissão. Este é o relatório. Em discussão, em votação, o relatório da visita. A presidência, nos termos do artigo 279B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita sua publicação. Então, da mesma forma, segue o relatório, também para apreciação de todos os deputados, o relatório de visita da Comissão Extraordinária na Usina Hidrelétrica Risoleta Neves, Candonga, no município de Rio Doce, Nova Soberba, no município de Santa Cruz do Escalvado, em Barra Longa. A Comissão Extraordinária do Acompanhamento de Mariana cumpriu o objetivo das visitas de conhecer a Usina Hidrelétrica Risoleta Neves, situada nos limites dos municípios de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, a Nova Soberbo, distrito de Santa Cruz do Escalvado e do município de Barra Longa. A Comissão Extraordinária não cumpriu o objetivo da visita a Bento Rodrigues, verificou a persistência, inclusive o agravamento, em algum nível, dos danos provocados pelo rompimento da barragem na vida das pessoas em toda a região e verificou também na Usina Hidrelétrica Risoleta Neves, o estágio atual do desassoreamento do seu lago e seu reflexo na bacia do Rio Doce. A presidência, nos termos do artigo 297 do Regimento Interno, considera este relatório também aprovado e solicita sua publicação. A presidência suspende alguns minutos para entendimento. Esse é o seu e, obviamente, nós vamos discuti-lo e poder votar em seguida. Quero aqui compartilhar os principais pontos do relatório, são quase 60 páginas, que a gente buscou fielmente. Quero agradecer a todos os deputados e deputadas pelo empenho durante esses meses de trabalho, de forma particular e especial os membros da comissão, que se debruçaram, acompanharam os trabalhos ao longo desses meses e se debruçaram garantindo que a fidelidade dos fatos, de todo o levantamento das audiências, visitas que nós fizemos. Então, nosso agradecimento a todos da assessoria técnica da casa, assim como das equipes de cada deputado, a nossa equipe, nossa gratidão por essa condição de a gente poder chegar ao final deste ano, entregando de forma consensual um relatório que, na minha opinião, expressa da melhor maneira possível, e, assim, buscamos fazer a realidade que ouvimos, compartilhamos, vivenciamos, e, infelizmente, compartilhamos nesse relatório, diante da gravidade dos fatos que vivenciamos. Não é isso? Sim, importante registro do deputado, que vai ter a oportunidade de reafirmar isso, mas nós estamos entregando antes do fechamento do acordo, da repactuação, exatamente com o objetivo de contribuir para a orientação e fechamento final deste acordo. Então, nesse sentido, passados os oito anos do crime ocorrido no fatídico, dia 5 de novembro de 2015, com o rompimento da barragem do Fundão, no complexo de Germano, observam-se ainda, infelizmente, graves danos não reparados, inclusive em razão dos atrasos na execução, ou mesmo no descumprimento de acordo, no caso da reparação, o que resultou em grande insatisfação da sociedade mineira com esse processo. Constata-se, infelizmente, que o modelo do relatório pactuado em 2016 não funcionou, bem como pouco foi feito pela reparação do Rio Doce e pelo retorno à normalidade das vidas das pessoas atingidas notatamente no território do nosso Estado. Diante de noticiados avanços nas negociações relativas ao novo acordo de reparação nos danos causados pelo rompimento da barragem do Fundão, previsto desde 2018, mas também de dificuldades e desencontros de informações a respeito disso, inclusive quanto ao fórum e às autoridades competentes na direção desse processo, estranhamente conduzido em caráter sigiloso por suposta exigência legal e considerando o evidente interesse do Estado na matéria, esta Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais criou, em 9 de março de 2023, esta comissão extraordinária de acompanhamento do Acordo de Mariana, com a finalidade de acompanhar as negociações desse novo acordo, além de seus desdobramentos e cumprimentos das reparações devidas. O papel da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, embora tenha sido formalmente excluída da discussão, no caso da reparação dos danos, em solução juridicamente questionável, esta Assembleia não se omitiu, e eu quero aqui registrar o papel do presidente Tadeu, que foi sensível, não se omitindo, nas suas funções constitucionais. Desde a criação da Comissão Extraordinária, imediatamente após o ocorrido, para acompanhar de perto os desdobramentos, de fato, promoveu diversos eventos, reuniões, audiências públicas, visitas, mantendo o tema permanentemente em foco dentro da Assembleia. Produziu, ademais, relevante legislação na matéria, notadamente a Lei de 2019, que institui a Política Estadual de Segurança de Barragens, também conhecida como Mar de Lama Nunca Mais. Em 2021, a lei que instituiu a Política Estadual de Atingidos por Barragens, PEAB, importantes marcos na legislação mineira. Entendemos que o governo federal é o principal ator nesse processo de repactuação, considerando-se, sobretudo, a extensão territorial dos danos, notadamente sobre a bacia hidrográfica do Rio Doce, que é de domínio federal. Mas permanecemos atentos à participação do Estado de Minas Gerais no mesmo processo, tendo em vista que parte da fundação refere-se à violação do direito de efetiva participação das pessoas atingidas e de outros atores envolvidos na formulação e execução de seus programas de reparação. Direito que já estava anunciado em termos de ajustamento de conduta, homologado judicialmente em 2018 e conhecido como TAC Governança, ou seja, trata-se de denúncias de violação de direitos já acordados. É recorrente a denúncia de perverso processo de judicialização... Perdão, verdade. Desculpa, mas, só retomando, mas, nesse caso, mas, no dentro do papel da Assembleia, permanecemos atentos à participação do Estado de Minas Gerais no processo, tendo em vista que parte significativa desses danos ocorreu e continua ocorrendo em território mineiro, atingindo nossa população. Assim, além da abertura do diálogo e recebimento de demandas da sociedade, procuramos promover, especialmente, a aproximação ou a intermediação entre o governo federal e as populações atingidas, que são o público prioritário desse processo. Também identificamos e destacamos demandas que devem preceder, orientar e constar no acordo de repactuação, conforme apresentamos a seguir. Na oportunidade, inclusive, repudiamos o sigilo das negociações adotado no âmbito do Poder Judiciário, que não entendemos como exigência legal, mas ato arbitrário, prejudicial à legitimidade das próprias negociações. Quadro com os 20, compõe nosso relatório, o quadro com 20 eventos realizados pela Comissão e outros quadros com a relação de todos os requerimentos apresentados. Então, consta, além de todo o relatório, tudo isso em anexo. O retrospecto do relato detalhado das idas e vindas do processo de negociação do acordo de reparação dos danos, com descrição dos diversos termos de transação e de ajustamento de conduta, firmados desde 2016, e o intenso processo de judicialização ocorrido durante todos estes anos, que resultou em enormes distorções no processo de reparação dos atingidos, evidenciando que o processo judicial, de caráter normalmente individualizado ou casuísta, não é a forma adequada para lidarmos com questões de interesse público da dimensão dos problemas decorrentes do crime em foco, cujo equacionamento da demanda, a construção coletiva de políticas públicas efetivas, com planejamento de longo prazo, com participação de diversos setores da sociedade e envolvidos. A solução originalmente consubstanciada, no TAC de 2016, da criação de uma fundação privada com o objetivo de reparação dos danos, exclui formalmente o processo do poder legislativo, por excelência de representação política, na medida em que os recursos destinados às ações de reparação não passariam pelo erário. Seria mesmo o caso de se questionar qual é a base legal para tal solução. A partir de 2023, o novo governo federal, governo do presidente Lula, eleito, vem se esforçando por reassumir o protagonismo e a liderança do processo de reparação dos danos decorrentes dos desastres e do crime, do rompimento da barragem do fundão, orientando-se pela busca da reparação integral e efetiva do meio ambiente, além da reparação material e imaterial das cidades e das populações atingidas. No relatório, o tema específico, um capítulo referente à fundação renova, as ações reparatórias e violações dos direitos. Em todas as audiências públicas realizadas, verifica-se que não apenas os atingidos, mas também as autoridades públicas e os operadores de direitos que estão envolvidos no processo de repactuação dos acordos para reparação dos danos, reconhecem a ineficiência e a insuficiência das ações reparatórias da fundação renova. Mas, no decorrer das atividades dessa comissão extraordinária, a principal crítica. A fundação refere-se à violação do direito de efetiva participação das pessoas atingidas e dos outros atores envolvidos na formulação da execução dos seus programas de reparação. Direito que já estava anunciado no termo de ajustamento de conduta, homologado judicialmente em 2018, e conhecido como taquicovernança, ou seja, trata-se de denúncias de violação de direitos já acordados. É recorrente a denúncia do perverso processo de judicialização promovido, em especial, pela Fundação Renova, como já citado anteriormente. E ainda não está claro se tal fundação poderia continuar o seu funcionamento regular após a decisão do Superior Tribunal de Justiça, de 30 de junho de 2016, que suspendeu a homologação do acordo em termos liminar. Contudo, apesar dessa dúvida, ainda não sanada com as informações colhidas por esta comissão, a Fundação Renova seguiu com suas atividades. É importante também reforçar o fato de que esta comissão não teve acesso às negociações de repactuação para reparação dos atingidos pelo desastre crime da barragem de Fundão e não se sabe ao certo qual será a responsabilidade da Fundação Renova diante dos termos dos novos acordos. Não se sabe nem mesmo se ela continuará com suas atividades e se haverá responsabilização pelas violações dos direitos que estão sendo apurados. Entretanto, este relatório não podia deixar de se manifestar e explicar as diversas críticas e a ela endereçadas e declarar sua indignação em relação à ausência de participação da Fundação Renova nos trabalhos dessa comissão, bem como registrar a aversão à sua indisponibilidade real para o debate. Considerações para a repactuação. O trabalho dessa comissão extraordinário de acompanhamento do Acordo de Mariana foi realizado sem que esta Casa Legislativa tivesse acesso aos debates e aos termos efetivos das negociações de um novo acordo de reparação dos impactos causados pelo rompimento da barragem do Fundão. Parece-nos, porém, considerando todo o trabalho realizado, documentos analisados e recebidos, atores ouvidos, etc., que há eixos gerais para tal repactuação. Tais eixos perseguem as diretrizes expostas no relatório adotado pela Comissão Externa da Câmara dos Deputados publicado em 8 de junho de 2022. Por isso, esta comissão não se esquivará de reforçar a sua consonância com os eixos apresentados no citado relatório. Considera-se que a reparação deverá observar quatro eixos estruturantes. Quais sejam? Reconhecimento e garantia de direitos, a reparação dos territórios atingidos, o direito à moradia digna e diretrizes relacionadas ao tema do trabalho e renda. Resume-se abaixo os eixos explicados a fim de trazer maiores esclarecimentos e argumentos deste relatório. Eixo 1. Reconhecimento e garantia de direitos, a participação bem informada, cadastro com critérios claros, transparência e participação da sistemática de indenizações, imprescindibilidade dos direitos, revisão de matriz de dano utilizada pela Fundação Renova, revisão das indenizações dos herdeiros, atenção à saúde física e mental dos atingidos, garantia de acesso à água e garantia de acesso à justiça. No eixo 2. Reparação dos territórios atingidos, a realização de ações emergenciais e manutenção periódica dos territórios, preservação do patrimônio cultural, redução dos riscos de contaminação e ampliação do acesso aos serviços públicos. Eixo 3. Direito à moradia digna, auxílio-moradia, reconhecimento de elegibilidades, execução de reparação de moradia, reconstruções, revisão de assentamentos coletivos, revisão dos assentamentos familiares, conclusões de obras de casas em construção, reconhecimento dos núcleos familiares, moradia para os que vivem em imóveis cedidos, repasse de verbas para autogestão das obras e revisão dos valores pecuniários. E, por último, o eixo 4. Trabalho e renda, revisão do auxílio emergencial, reforma de atividades produtivas, assistências aos animais. Esses eixos, detalhados no relatório da Comissão Externa, anexado a este relatório, parece ser de fundamental observância para os novos acordos de reparação. Mas há alguns pontos desses eixos que foram destacados no trabalho desta Comissão Extraordinária, cabendo a este relatório se atentar a eles e estimulá-los com maior dedicação. Eixos detalhados no trabalho da Comissão Extraordinária de Acompanhamento da Cor de Mariana da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A importância da participação, e esse é fundamental, dos comitês de bacias do Rio Doce no processo de reparação. O Comitê de Bacias Hidrográficas são organismos colegiados que integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. São compostos por representantes do poder público, dos usuários de água da bacia hidrográfica e das entidades civis de recursos hídricos com atuação comprovada na bacia. Estes três segmentos devem buscar no sistema de governança dos comitês de bacia, focar nas soluções dos conflitos sobre os úlidos múltiplos da água, sua qualidade e quantidade arbitrando-os e planejando-os de forma compartilhada. Nesse contexto foi realizada a audiência pública desta comissão de acompanhamento do Acordo de Mariana no dia 2 de outubro de 2023 para debater com os comitês de bacias hidrográficas do Rio Doce a situação atual da bacia passados sete anos do rompimento da barragem do Fundão e as propostas de ações visando a reparação destes impactos do ponto de vista do meio ambiente e da população ribeirinha atingida. Na ocasião os representantes dos comitês informaram as parlamentares sobre todos os planos já elaborados e recentemente avisados para a bacia e relataram que este rico e detalhado material poderia servir de base para nortear as ações de reparação. No entanto os comitês afirmaram que este material não teria sido consultado e estas entidades não teriam sido ouvidas e consideradas de forma efetiva nos processos de reparação. Na audiência pública realizada com a presença dos comitês de bacia ficou claro que considerando essa capacidade dos comitês é possível reconhecer os planos diretores da bacia como documentos fundamentais para as ações reparatórias dos danos decorrentes do desastre do rompimento da barragem do fundão. A partir desses planos seriam plenamente viáveis os investimentos principalmente na questão de saneamento e nos programas hidroambientais. Conforme acordado durante essa audiência pública realizada no dia 2 de outubro o comitê de bacia hidrográfico do Rio Doce encaminhou a esta casa legislativa todos os trabalhos que podem ser utilizados como norteadores das ações reparatórias e que estão anexados a esse relatório e também serão encaminhados não só ao Tribunal Regional quanto ao Governo Federal. Importante informar que tomamos a iniciativa de repassar esses estudos para o Poder Executivo em reunião que tivemos em Brasília e encaminhamos reuniões para estudo e debate diretamente do Governo Federal com os próprios representantes do Comitê de Bacia. Institucionalização e participação efetiva das assessorias técnicas independentes nas ações reparatórias. Assessorias técnicas independentes ATI é uma organização social formada por equipe disciplinar que tem como objetivo garantir o direito à informação inclusive técnica às pessoas atingidas e também mobilizar as pessoas atingidas para que consigam dialogar com os diversos atores sociais e com a sociedade em geral para a construção coletiva de ações políticas reivindicatórias orientadas para a estruturação de um projeto coletivo e participativo no qual os atingidos sejam protagonistas dos processos de reparação. O direito à assessoria técnica independente foi conquistado primeiramente em Mariana no contexto de empreendimentos minerários e decorrente da mobilização das pessoas atingidas nos movimentos sociais e do pedido formulado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais no âmbito da ação civil pública que trata o tema de rompimento da barragem do Fundão. A partir deste primeiro movimento gradativamente as comunidades foram garantindo seus direitos e efetivando suas escolhas pelos acompanhamentos das ATIs nos processos de reparação e representou uma enorme conquista para a luta dos atingidos. Contudo, em que pese todas essas conquistas foram apresentadas diversas denúncias de violação dos direitos dos atingidos a assessorias técnicas independentes inclusive com a judicialização do debate sobre a legitimidade das ações das assessorias técnicas e limitações de sua atuação das mesmas. O direito à assessoria técnica e consequente participação informada dos atingidos no processo de repactuação só se iniciam efetivamente no final de 2022 ou seja quase sete anos após o rompimento da barragem do Fundão. Não resta dúvida de que um passo fundamental neste momento é sua regulamentação e sua participação nos grupos de trabalho que visam esta regulamentação. É preciso concretizar e dar segurança jurídica ao trabalho das assessorias técnicas que são legitimamente escolhidas e reconhecidas pelas comunidades atingidas. Também consta o reconhecimento um dado específico do reconhecimento e garantia dos direitos de sujeitos inviabilizados no processo de reparação. Neste capítulo durante os trabalhos realizados por esta comissão extraordinária evidenciou-se a realidade de invisibilidade de vários sujeitos de direitos bem como de diversas situações que deveriam estar incluídas nas ações reparatórias dos planos dos danos decorrentes do rompimento da barragem do fundão. Destacam-se neste relatório como exemplos situações vivenciadas por agricultores ribeirinhos, pescadores, garimpeiros tradicionais, indígenas e comunidades tradicionais, crianças, adolescentes e jovens, além de moradores de áreas urbanas. Sabe-se que o público invisibilizado não se resume a eles, entretanto, suas reivindicações se destacam no decorrer das atividades da comissão. Este relatório buscará demonstrar as demandas apresentadas por estes grupos específicos de atingidos na certeza de que elas compõem, apesar de não se esgotarem, a debater sobre os direitos de todos os sujeitos invisibilizados ou, de alguma forma, não considerados efetivamente como atingidos para fim de reparação integral. É importante destacar o pressuposto de que pessoas atingidas pelo rompimento da barragem do Fundão são todas as famílias, os grupos sociais e as comunidades que tiveram a sua forma de vida afetada nas mais diversas dimensões, considerando inviabilização ou diminuição da população pesqueira, restrição ao uso de recursos naturais, alterações na segurança alimentar e de lazer, geração de problemas de saúde física e mental, intensificação de vulnerabilidade e diversas outras questões que apenas podem ser identificadas e elaboradas por meio de participação ampliada e informada a cada comunidade e pessoa atingida. A reparação que queremos, ainda que repetitivo, é fundamental o destaque desta Comissão Extraordinária de Acompanhamento do Acordo de Mariana, que não teve acesso aos debates e termos das negociações do novo acordo de repactuação aos danos causados pelo rompimento da barragem do fundão. Apesar dos esforços dessa comissão para realizar um efetivo acompanhamento das negociações, fato é que não se sabe até agora qual será a direção de cada ponto da repactuação e nem como ela será executada. Este Parlamento, entretanto, como pode observar dentro do relatório, não se furtou as suas funções institucionais de fiscalização e de exercício do seu papel de intermediação entre os diversos atores da sociedade envolvidos no processo de repactuação e, principalmente, não se esquivou do importante compromisso de dar visibilidade às demandas socioambientais e socioeconômicas que foram objeto de reivindicações das diversas audiências públicas, visitas e escutas realizadas pela Comissão Extraordinária. Ficou claro para os membros dessa comissão que a repactuação que está sendo negociada e os acordos de reparação que estão por vir devem considerar diretrizes fundamentais. A primeira refere-se ao fato de os processos de reparação estão demasiadamente judicializados, o que resulta em certa morosidade e traz limitações às representações de diversos atores sociais atingidos pelo rompimento da barragem do fundão. Além disso, a judicialização, como visto, conduz à reparação para a perspectiva de demandas individualizadas, o que dificulta o desenvolvimento de ações de reivindicações coletivas e que considerem a reparação integral. Tal reparação deve ser composta não apenas por via do sistema de justiça, mas deve contar também com a reconstrução de políticas públicas, especialmente de saúde, assistência social, ambientais e outras, o que justifica que novos atores, como dos poderes executivos e legislativos, também participem do processo nos limites de suas competências. Para tanto, é indispensável que não haja mais sigilo nas negociações e que todos os atores efetivamente participem do processo. Não basta que esses atores sociais e políticos não passam ser somente executados, eles precisam estar nas mesmas negociações. Também devem ser consideradas as várias reivindicações e críticas em relação à atuação da Fundação Renova. Elas foram apresentadas neste relatório conforme a temática de sessões que o compõem. Não se sabe qual será a responsabilidade da referida Fundação diante dos termos dos novos acordos. Entretanto, a repactuação deve observar as diversas características a elas endereçadas. Esta comissão extraordinária manifesta sua indignação em relação aos fatos inaceitáveis narrados pelas pessoas atingidas pelo rompimento da barragem e destaca seu repúdio à explícita ausência da participação da Fundação Renova nos seus trabalhos. Neste relatório enfatizou também que há eixos gerais para a repactuação já bem descritos num relatório adotado pela Comissão Externa da Câmara dos Deputados publicada em 8 de junho de 2022. Assumiu-se também o compromisso de destacar questões que são essenciais para a sociedade mineira. O primeiro refere-se à importância da participação do Comitê de Bacia do Rio Doce nos processos de reparação até então deixados de lado por se tratar como visto nesse relatório de uma organização bem estruturada e consolidada plenamente capaz de gerenciar os recursos hídricos. Os trabalhos técnicos realizados pelo Comitê especialmente nos planos diretores da Bacia devem ser reconhecidos como documentos fundamentais para as ações reparatórias dos danos decorrentes do desastre e crime do rompimento da barragem do fundão. A partir desses planos seriam plenamente viáveis os investimentos principalmente na questão do saneamento da reparação da calha e dos programas hidroambientais. Este documento reforça como outra diretriz estadual para a repactuação a institucionalização jurídica da atuação das assessorias técnicas independentes ATIs bem como a sua efetiva participação em todo o processo de reparação a fim de aumentar a seguração jurídica dessa organização que são legítimas e fundamentais para a garantia de direitos dos atingidos. Essa comissão também não se esquiva do compromisso de reafirmar que os recursos para a reparação integral dos danos decorrentes do rompimento da barragem do fundão devem ficar na bacia do Rio Doce e especificamente devem ficar à disposição dos atingidos grupos sociais e comunidades que tiveram a sua forma de vida afetada nas mais diversas dimensões e para tanto é indispensável que esses atores estejam organizados e devidamente informados. Além disso esse relatório destacou como diretriz específica e fundamental que a repactuação reconheça as necessidades dos agricultores ribeirinhos pescadores garimpeiros tradicionais indígenas e comunidades tradicionais crianças adolescentes e jovens além de moradores das áreas urbanas trata-se de pessoas atingidas que estão sofrendo danos continuados e que parecem por e que padecem por invisibilidade nos processos de negociação de acordos de reparação. Em síntese essa comissão extraordinária de acompanhamento ao acordo de Mariana buscou compreender o contexto atual da reparação dos danos decorrente do rompimento da barragem do fundão bem como se comprometeu com a articulação das diversas demandas e dos diversos atores envolvidos nos processos de negociação de novos acordos da reparação. Entende-se ser importante que este relatório seja encaminhado a estes diversos atores a fim de contribuir com as eventuais repactuações. E cabe a esta Assembleia Legislativa de Minas Gerais na sequência da aprovação deste relatório perseguir o monitoramento dos acordos repactuados considerando sua competência e sua estrutura permanente. Presidente. Então, nesse sentido faço aqui um resumo desse relatório e passo antes de fazer a discussão a todos nós e antes de colocar em discussão queria apreciar colocar em apreciação os requerimentos apresentados para que possa constar também anexo no relatório. Segue a mesa requerimento do excelentíssimo do deputado Aléa Cumentel o deputado que a subscreve que requer conforme o regimento que seja realizada a visita ao distrito de Santa Rita do Durão no município de Mariana para averiguar a situação amplamente divulgada pela imprensa regional estadual e nacional relativa a possível instabilidade das estruturas de contenção de rejeito da mineração e do sistema de drenagem da mineradora Vale instaladas no referido distrito que motivaram a interdição dessas estruturas por parte da Agência Nacional de Mineração. Segundo informações foram interditadas as estruturas pilhas de esteril permanente 1 permanente 2 e união vertente Santa Rita que compõe a mina da fábrica nova. Presidente pela ordem para encaminhar presidente o presente requerimento ele já havia sido apresentado a nossa comissão em conversa com vossa excelência pelo exímio prazo exíguo pequeno curto nós não fomos ao distrito de Santa Rita Durão embora a liderança as lideranças que estiveram no distrito de Antônio Pereira solicitaram após visitas e diligências nas barragens inclusive na barragem de doutor acompanhando o deputado federal padre João subrelator da comissão de barragens da comissão externa de Brumadinho e do Rio Doce nós tivemos este que era previsível acontecer no distrito de Santa Rita Durão desta ameaça que veio depois da sirene que veio depois também das mentiras que a companhia Vale continua a a proferir no território no domingo passado no entanto aqui também está a assessoria da deputada Beatriz foram realizadas já duas reuniões coletivas e eu fui ao distrito de Santa Rita Durão na rua do campo estive com a comunidade e por isso solicitei que esse requerimento pudesse ser incorporado ao relatório de vossa excelência e aprovado por esta comissão para que em sequência a CIP que se instalou com a presidência da deputada Janete e também foi eleito vice-presidente coordenador de Minas Gerais que a gente possa dar sequência aos trabalhos que vossa excelência também conduziu e relatou aqui diante desta comissão então presidente peço pela aprovação para que possa compor o relatório que vossa excelência nos apresenta em votação os deputados que eu aprovo pelo menos como estão aprovado o requerimento do deputado Leleco segue à mesa também os requerimentos que constam no relatório o requerimento da autoria de minha autoria com a deputada Bia e deputado doutor Jean Freire o requerimento número 6.279 em votação os deputados que eu aprovo pelo menos como estão aprovado o requerimento 6.279 e o requerimento número 6.280 que seja encaminhado também à Secretaria de Estado e Governo todas as informações da assessoria técnica em votação o requerimento 6.280 os deputados que eu aprovo pela minha autoria como estão aprovado o requerimento segue à mesa também requerimento do novo deputado Celinho do Sintrocel isso mesmo requer o deputado que a sobrescreve requer que seja encaminhado ao Tribunal Regional Federal da Sexta Região o pedido de inclusão dos novos acordos referentes à repactuação dos danos decorrentes do momento da Barra de Fundão as seguintes reivindicações de pavimentação da Estrada da Amizade da celebração de convênio do município de Dionísio da pavimentação de estradas dos municípios de Sem Peixe LMG 790 recuperação da Ponte Queimada da pavimentação da Estrada que liga o Córrego Novo e demais sugestões de encaminhamento do requerimento número vai numerar em seguida o deputado o novo deputado Celinho do Soutrocel Presidente para encaminhar para encaminhar deputado primeiro eu gostaria de parabenizar aí os trabalhos de todos os deputados e deputadas que participaram dessa comissão extraordinária de acompanhamento ao Acordo de Mariana neste relatório que vossa excelência apresentou e muito bem apresentado no sentido de ter foco ter lupa com as pessoas atingidas desse crime de Mariana e a gente está de parabéns pela condução dos trabalhos da comissão eu apresento esse requerimento na linha também de apresentar algumas sugestões de pavimentação e outras também temas relativo a municípios que estão na bacia do Rio Doce próxima bacia do Rio Doce população que foram afetadas certamente a prioridade dessa comissão como é também do presidente Tadeu Martins como é também do governo federal é priorizar as pessoas atingidas mas certamente uma vez podendo incluir nos relatórios desse nosso requerimento vai ajudar também ajudar muitas pessoas que foram atingidas que moram nesse município com essas pavimentações ou com essas obras que a gente apresenta no requerimento por isso eu peço a todos os deputados e deputadas que possam aprovar para que ele possa ser incluído no quadro de relatórios aqui apresentado por vossa excelência em votação requerimento do deputado excelência trouxer os deputados que o aprova para a minha comissão aprovado que também constará no anexo do relatório deputado suspendendo os trabalhos novamente para entendimentos dos trabalhos e ampliação do acompanhamento desse da repactuação do acordo o presente requerimento é justificado pelo fato da CIPR12 ter sido instalado em outubro de 2023 na Assembleia Legislativa do Espírito Santo tendo como coordenador regional e vice-presidente eleito o deputado Leleco Pimentel e ter por vistas a utilização do relatório das atividades da Comissão Extraordinares de Acompanhamento do Acordo de Mariana como principal elemento orientador para consubstanciar o plano de trabalho em discussão em votação dos deputados que o aprovam para a minha discussão aprovado o requerimento do novo deputado fique registrado os encaminhamentos tudo isso suposto requer que seja encaminhado este relatório está certo então queria na sequência colocar em discussão o relatório presidente para discutir o novo deputado Leleco Pimentel presidente além de rico e profundamente irmanado e solidário às lutas que nós pudemos compartilhar pisando no território sentindo o chão da realidade eu creio que muitos dos relatórios que estão sendo considerados em anexo devem eles em que pese a diretriz importante de tratar aqui temas como por exemplo a Renova em que há indícios graves de corrupção nós não podemos de forma alguma conforme orienta o relatório de vossa excelência nos furtar de apresentar esses indícios de relação com os atingidos de exclusão daqueles e daquelas como é o caso do não reconhecimento ainda de povos tradicionais aqueles que sobrevivem do garimpo artesanal aqueles e aquelas que não foram considerados pescadores então de todo modo nós temos indícios graves de desvio do recurso da monta de bilhões de reais por isso a importância de solicitar uma tomada de contas especial do tribunal de contas da união por se tratar de rio federal e de acordo que está sendo tratado tanto no âmbito do DRF 6 quanto pelo conselho nacional de justiça para que sejam responsabilizados os responsáveis da renova que desviaram recursos doutor Jean nós estamos falando na letra garrafal que diz o povo de corrupção com os recursos que a renova vocês querem lembrar de um fato aqui alguém se esqueceu que apareceu até um padre fake nomeado por juiz que consubstanciava que avalizava e que até imprimia diretrizes como foi o caso daquele falso padre da renova e nada foi apurado aqui nós tivemos notícia apenas do afastamento daquele frei indicado pelo juiz o mesmo juiz Mário que criou um sistema que excluía as pessoas mas que garantia o recurso no bolso de advogados que foram enganar o povo é muito grave e é oportuno e tempestivo que o relatório de vossa excelência conste estes importantes importantes processos de corrupção e eu quero somar também deputado deputado Ulisses que nós recebemos das mãos do professor da Universidade Federal de Ouro Preto este importante relatório um acolhimento de empoderamento dos moradores e concretização dos objetivos e desenvolvimento sustentável do distrito de Antônio Pereira em que pedia o financiamento para fazer aquilo que a Renova não fez que evitou que se pudesse fazer em conivência com as criminosas que foram como o gambá que cuida de ovo no território e o pior com o ministério público conivente como nós constatamos durante as visitas o ministério público federal lavou as mãos ouvindo a comunidade e com a presença inclusive do promotor Carlos Bruno que estava claramente ligado ao processo das mineradoras isso é um crime que a Renova vai dever na história para todas essas comunidades e pessoas que não foram reparadas no último dia 5 de novembro deputado Ulisses eu estive junto com o povo de Brumadinho que foi dar um abraço solidário durante a celebração presidida pelo padre Marcelo Santiago na comunidade Bento Rodrigues além do calor insuportável naquela ruína e eu creio deputado que nós vamos ficar devendo nesse relatório também as escutas importantes que tivemos em relação aos crimes contra o patrimônio material e imaterial é importante lembrar que a destruição desse patrimônio que aqui no nosso relatório também consta daquela visita na cidade de Barralonga é preciso ser anexado aquela igreja aquele patrimônio do povo continua invisível aos olhos de quem depois do crime com a passagem das carretas fez com que tudo viesse a ter trincas e uma mancha de abandono e destruição portanto além de tecer esses comentários que quero agradecer a vossa excelência ter assumido sempre a palavra crime e nunca a palavra desastre que tira o ônus daqueles que promoveram morte daqueles que continuaram a cometer crimes contra o patrimônio contra o meio ambiente contra as comunidades então quero agradecer vossa excelência pela coragem de não se furtar a trazer a palavra crime sempre associada àquilo que tentaram apagar trazendo palavra desastre como se isso tirasse a responsabilidade daqueles que não foram para a cadeia doutor Jean não teve um que fosse para a cadeia e completou oito anos e este crime infelizmente ele também não imprimiu força necessária para que aqueles que vão assinar essa repactuação deputado Celinho pudessem ter pelo menos a sensação de justiça e por isso eu peço a vossa excelência que possa também trazer o relatório entregue pela Universidade Federal de Ouro Preto que pede que sejam feitos estudos análises para que se comprove a composição acima daquilo que é admitido pela pela organização mundial da saúde ao MS em relação ao nível de metais em relação ao adoecimento da população com o aumento do número de casos de suicídio de depressão e que para todos nos distritos e comunidades onde o crime ocorreu é um nexo já comprovado do adoecimento da população sendo somado a isso mais 138 pessoas que morreram sem ver justiça sem ter recebido suas moradias e sem ter tido a sensação da dignidade diante daquele crime de pelo menos ter tido a resposta por parte dos poderes e aqui eu faço justiça de trazer esses relatórios bem como também podemos logo depois visitar as barragens junto com a Agência Nacional de Mineração com o IBAMA com os órgãos do Estado e podemos constatar que muitas das barragens que hoje constam com nível 1, 2 ou 3 que estão sendo mapeado elas não estão sendo monitoradas a contento por isso a comunidade vizinha de Bento Rodrigues em Santa Rita Durão que fiz questão de lá no domingo Santa Rita Durão é o nome de um professor da Universidade de Coimbra que ali nasceu se quiserem ler a obra daquele que é considerado um dos filósofos do século XVIII a obra O Caramuru eu estive ali onde em praça pública ainda se tem jorrando pelos chafarizes água por todo lado em todos os quintais água pura da fonte e que infelizmente debaixo de uma barragem que é amedronta numa população que é um pouco maior do que a de Bento Rodrigues o crime da Vale continua então agradeço a vossa excelência a todos os deputados que aqui vieram por nos ouvir eu trabalhei na horta de Bento Rodrigues eu vivi com aquela comunidade sou dali e confesso que eu não consigo ter racionalidade suficiente para ler cada palavra ou para ouvir cada palavra que vossa excelência proferiu sem não trazer para o coração um lugar que é altamente sensível para cada vida que nós podemos estar então te agradecer mesmo sendo nascido no sul de Minas assumiu a tarefa junto ao presidente Tadeu e a esta comissão com alta sensibilidade de percorrer os territórios desde Colatina onde nós paramos com avião voltando para Minas Gerais de Aimorés até governador Valadares até Mariana até Antônio Pereira e poder concluir esse relatório aqui junto com a gente antes ainda que a repactuação seja fechada pelo governo federal junto com o Conselho Nacional de Justiça e podendo pedir a vossa excelência que possamos estes deputados ainda entregar junto com vossa excelência este relatório aos juízes e ao desembargador responsável pelo Tribunal Regional Federal Região 6 que também foi criado logo depois do crime e que agora passa a ter responsabilidade para que este encaminhamento do relatório seja feito ao Conselheiro Nacional Bandeira de Melo gratidão muito obrigado e peço que possa atender a estes pedidos novo deputado consulta os demais se tem alguma objeção da minha parte a gente acolhe a proposta de vossa excelência anexando também esse relatório só lembrando que na página 33 do nosso relatório constatado exatamente que a propósito espera-se a devida abertura dos processos de apuração por parte do Tribunal de Contas da União então a gente tem essa expectativa Tribunal este que receberá este relatório também alguma objeção? Não? Continua em discussão com a palavra nobre vice-presidente deputado doutor Giam Sr. Presidente eu quero lhe agradecer pela condução dos trabalhos lhe parabenizar 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 toda essa comissão os deputados que mesmo não sendo dessa comissão colaboraram muito para o andamento dos trabalhos o deputado Lelé deputado Celinho tantos outros deputada Beatriz parabenizar e agradecer cada consultor desta comissão cada assessoria dos nossos mandatos e dessa comissão porque nesse relatório também tem a mão tem a ideia de cada um então agradecer a todos deputado Betinho está aqui também colaborando com os trabalhos e dizer fazer cor as falas do deputado Lelé e eu acho eu sempre digo que deputado que a primeira coisa que deveria ser corrigido era proibir era que se falasse eu acho que ninguém no mundo poderia usar a palavra tragédia poderia usar desastre a começar pelos criminosos eu acho que a primeira coisa que eles tinham que fazer para iniciar uma se pode dizer que vai ter reparação porque nunca na vida vai ter reparação era eles assumirem que fizeram um crime que foi um crime e como se coloca muito bem aqui ninguém ninguém foi preso ninguém foi preso quando a gente tem a possibilidade de ir aos territórios aí a gente consegue ver a dimensão desse crime e que com cada chuva o crime é renovado não por culpa da mãe natureza mas por cada chuva por cada cheia o crime é renovado nós vimos isso lá quem mais sofreu não foram reparados deputados a cada um atingido por esse crime a cada família a cada morador a cada moradora imaginem como eles se sentem e aí nós deputados temos que ter coragem de dizer isso porque alguns deputados podem nos criticar alguns podem falar nossa mas o recurso também vinha para tal cidade onde você é votado deputado e nós temos que ter coragem de falar que é um absurdo a gente ver é como se fosse o sangue derramado do povo em reparo de estradas não que eu sou contra reparar as estradas tinha que reparar mas não com dinheiro desse crime fruto desse crime obras e que eu ainda por sinal não vi nenhuma relembrar esse crime relembrar esse crime que vai ficar para a história da humanidade e por mais trabalhos que a comissão esteja fazendo que está sendo feito em Brasília ainda vai ficar muita coisa sem reparar não existe reparo outro ponto que eu coloco é que primeiro assumir que foi um crime depois se tem algo para diminuir deputado Leleco era que por resto da vida por resto da vida aqueles que sofreram os impactos desse crime os filhos os netos os bisnetos tivessem participação nos lucros dessa empresa criminosa tinha que ser por resto da vida isso era assim de você pensar assim realmente está sendo feito algo que nós podemos dizer que tem justiça não só legalidade mas que tem justiça vossa excelência tem razão quando diz e nós ouvimos isso aqui em audiência pública na voz daqueles que foram vítimas desse crime esse negócio foi bom para muita gente muitos enriqueceram muitos levaram dinheiro nisso e foi bom para reeleger governador foi bom para e alguns na dor do povo levaram muito dinheiro deputado Celinho vossa região também impactada por esse crime deputado quando a gente vê brotar daquela terra rachada quando aquela aquela lama racha e a gente ouviu aqui uma agricultora familiar dizer que ele deixou uma semente cair naquela rachadura e ali nasceu um pé se eu não me engano de abóbora aí eles pensaram lá embaixo tem vida lá embaixo ainda tem vida e eu dificilmente aquelas regiões onde nós fomos e outras que nós não conseguimos ir e tantos atingidos que nós não vamos conseguir chegar lá e ver quantos já se foram quantos morreram quantas doenças eu tenho requerimento pedindo aqui audiência pública para discutir os impactos na saúde dos atingidos na questão de hipertensão arterial de doenças dermatológicas de ansiedade de depressão que muitos sofrem até hoje e vão sofrer por gerações isso não tem reparo isso não tem não tem dinheiro no mundo que repara isso então eu quero agradecer e eu acho que sugiro inclusive deputado Liss que realmente essa comissão ela ela pode até ficar quieta um tempo ali na expectativa mas eu acho que ela tem que permanecer também para nós ficarmos vigilantes né do que o que for acordado a repactuação vai ser cumprida ou no caminho dessa repactuação ainda vão tentar ter alguns que também vão tentar levar vantagens mais do que já levaram então eu sugiro aí nós já conversamos aqui quando vossa excelência tinha pedido para suspender aí sobre orientação também da consultoria sobre opiniões acho importante que essa comissão que nós possamos dialogar com o presidente Tadeu e que possa continuar os trabalhos ou às vezes ficar observando porque muita coisa ainda pode vir acontecer o acordo não foi assinado a gente sabe que logo logo deve ser assinado mas muita coisa pode acontecer em relação a isso não imaginávamos nós que nós iríamos estar voltando a discutir essa repactuação eu acho que enquanto existir um atingido que nos procure que procure os mandatos que procure essa comissão dizendo que não foi reparado e quando eu falo reparado eu digo que nunca vai ser reparado enquanto existir um nós temos que estar vigilantes por este um atingido por esta uma atingida então eu agradeço mais uma vez aos colegas deputados e deputadas que colaboraram com esse trabalho e agradeço também a você que está na sua casa atingido atingida que nos conduziu que atravessou o rio com a gente que foi nas ilhas que nos mostraram que cavacaram em volta do pé de jabuticaba para nos mostrar onde estava a terra fértil que nos ofereceram opiniões mas sobretudo que nos ofereceu a sua história a sua vida que nos mostrou como era a sua vida antes e depois do crime gratidão a você a você atingida e atingida porque se não fosse por vocês e graças a vocês também os trabalhos não teriam sido conduzidos e feitos dessa maneira é porque existe essa história triste que esse relatório ficou assim tão contundente tão bem formatado e tenha certeza vocês que essa mesa que aqui está que esses parlamentares essa condução e essa comissão é desprovida de qualquer questão particular partidária de governo mas sim pensando em tentar dar o mínimo porque eu digo o mínimo porque deputado Leleca eu acho que nunca nunca vai ser reparado a vida não vai voltar como era antes o rio não vai voltar como era antes nunca na vida o rio doce vai voltar como era antes as espécies e algumas que foram desimadas de uma vez por todas não vão voltar então em nome de vocês em nome também de alguém que não tem voz eu chamo de alguém mas em nome de um ser que não tem voz que é o rio doce as águas em nome de você rio doce também que essa comissão atua e que essa comissão fará de tudo o dia que os rios que as matas tiverem direitos que eu costumo chamar de direitos humanos o dia que o rio tiver a possibilidade que através de alguém ele possa processar nós ouvimos as pessoas os atingidos e o rio o que que o rio quer qual é o clamor do rio será que vai ser minimamente reparado o clamor do rio então essa é minha fala gratidão deputado Ulisses muito obrigado meu querido amigo Jean obrigado pelas palavras sei que você fala com sensibilidade de quem conhece quem lá no chão no dia a dia vivencia também e como todos aqui que infelizmente tivemos que passar para a situação e ir lá conhecendo visitando ouvindo as realidades aqui lamentavelmente eu queria poder compartilhar com todos aqui um relatório reconhecendo avanços conquistas melhoria na vida de cada um mas não é o que a gente ouviu nem viu ao contrário disso um relatório que traz não só o relato das dores das dificuldades mas as perspectivas ainda duvidosas daquilo que a gente espera fazer com que o relatório contribua num cenário realmente de mudança nessa perspectiva acredito muito na ação do governo federal nessa rearticulação numa perspectiva de que essa repactuação de fato venha gerar melhora na vida de todos atingidos em discussão continuem em discussão não havendo quem se disponha está em votação o relatório os deputados que o aprovam permaneçam como estão aprovado o relatório parabéns obrigado pela confiança a todos e a todas tudo isso posto requer-se o encaminhamento deste relatório ao TRF6 ao CNJ a Secretaria-Geral da Presidência da República aos governos do Estado de Minas Gerais e do Espírito Santo ao Ministério Público Federal ao Ministério Público de Minas Gerais ao Ministério Público do Espírito Santo a Defensoria Pública da União a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo a CIP do Rio Doce a Advocacia Geral da União ao Tribunal de Contas da União entre outros órgãos ou entidades que a mesa entender pertinente senhor presidente caminha também obviamente no processo a mesa da casa para análise do presidente Tadeu Leite caso seja necessário encaminhamento a outros órgãos alguma sugestão depois a sugestão que eu dou senhor presidente eu não sei se via internet algo assim seria interessante a gente encaminhar a quem mais é de direito talvez eu sei que aí tem entidades outras entidades mas e sei que é impossível encaminhar a cada atingido a cada atingida mas se nós possamos deixar talvez de uma maneira muito bem não sei se aí tem assim de uma maneira muito bem clara que seja encaminhada aí falem outras entidades mas deputado Leleco talvez saiba o nome de outras entidades assim que que representa mesmo atingido que está lá na base e talvez um ou outro atingido que esteve conosco naquela audiência pública que é que é o rosto a alma de cada atingido então acho que isso seria de fundamental importância que nós possamos encaminhar aos atingidos e atingidas isso presidente como é que a gente faria corroborando aqui com nós temos diversas entidades como o fórum permanente da bacia do Rio Doce o MAB o MAM as ATIs todas inclusive o comitê de bacia as ATIs então nós tivemos esta listagem de participantes do comitê de bacia doce tivemos também os comitês que estiveram presentes eu creio que nós podemos aqui colaborar com tudo isto eu queria lembrar aqui uma pessoa que foi fundamental e que no decorrer desta comissão faleceu o querido arcebispo emérito de Mariana Dom Geraldo Lírio Rocha nós realizamos a a nossa o nosso grande encontro que aconteceu em regência na beira do mar foi triste ver ali todo o estrago da lama ainda e Dom Geraldo que ali celebrou logo depois vítima de um acidente indo a um restaurante no estado do Pará quebrou o fêmur e veio a óbito ali foi realizada a nossa romaria das águas do Rio Doce então gostaria de sugerir a vossa excelência que pudesse fazer essa homenagem no relatório a Dom Geraldo Lírio Rocha que tão bem acompanhou desde antes do crime durante todo esse processo e que não pôde ver esse relatório ser entregue tendo falecido há dois meses por isso se lhe for possível também que no prefácio a gente possa homenagear Dom Geraldo Lírio pela luta pela reparação de toda a bacia do Rio Doce muito obrigado que conste então além da sugestão do novo deputado Lelé com a sugestão também do deputado doutor Jean Freire o comitê de bacias do Rio Doce e fica aberto para outros encaminhamentos assim como o relatório ficará aberto publicamente na página da assembleia destinada a este tema a comissão especial tem uma página específica e lá constará de forma pública todo o conteúdo sem restrição nenhuma Presidente desculpe eu estou interrompendo então obviamente o link pode ser distribuído ou a orientação para que qualquer pessoa pelo site da assembleia tenha acesso a esse relatório inclusive uma das recomendações de vossa excelência é a continuidade da assessoria técnica que neste momento neste momento em Mariana com a Caritas está sendo interrompida por desejo das empresas então uma das recomendações é que se dê continuidade à assessoria técnica à cidade de Mariana aos atingidos de Mariana ali acompanhados por aquela assessoria que mesmo sem ter reparação está sendo interrompido o contrato importante que se conste também esta recomendação para a repactuação de Mariana deputado agradeço a contribuição e queria também registrar que os trabalhos da comissão continuarão numa forma de expectativa até que se cumpra o previsto no acordo até que o acordo aconteça a comissão permanecerá ativa com o intuito da mente de contribuir mais ou acompanhar a execução desse trabalho então desta forma nós vamos encerrar os trabalhos a partir de um relatório final mas os trabalhos da comissão estarão de alguma forma em stand-by aguardando o acordo final e desta forma a gente possa avaliar o acordo e fazer algum encaminhamento final assim que a gente tenha a determinação desse acordo ok mais uma vez obrigado aos deputados as deputadas que ao longo desse período todo nos prestigiaram e acompanharam contribuindo no debate mais uma vez a toda assessoria da casa da nossa equipe das equipes que contribuíram sem o empenho de todos vocês nós não chegaríamos a essa conclusão e sobretudo agradecer a Deus por essa oportunidade e que abençoe para que não só o trabalho que a gente fez contribua mas sobretudo aqueles e aquelas que estão na mesa de negociação os juízes que vão definir esse processo possam estar sensibilizados para que o direcionamento tem certeza que ali tem homens e mulheres de boa intenção mas que este relatório que foi feito com muita dedicação e compromisso possa ser ouvido digamos assim para que os atingidos de fato neste acordo possam ter de alguma forma e a forma que a gente espera é que recursos melhorias e mudanças e transformação seja de fato provocadas naquela região é inaceitável que depois de oito anos uma repactuação não traga um redirecionamento desses bilhões que devem ser investidos na vida dessas pessoas quem ouviu os ouviu aqui quem os conhece quem esteve lá e viu não é capaz de pensar num acordo que vá numa vertente diferente desta que nós estamos propondo nada mais nada menos menos do que atender os atingidos é o que a gente busca aqui então mais uma vez agradeço de coração a atenção e a disponibilidade de todos cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares desconvoca a reunião de amanhã dia 30 às 9 horas determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos neste momento muito obrigado a presidência pode fazer uma foto aqui vai cruz a presidência a presidência a presidência Obrigado.